Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui, tá ligado? Dá uma olhada aqui cara, sério, dá uma olhada. Olha lá, nome Tags, né? Tags do cara, né? Shark Boss, não sou demônio nem nada. Tá, beleza. Esse baú é para tu, metralha. Cara, eu não consigo abrir o baú aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui. Quero ajudar, sou o tio Fuzila, dá uma chance. Amo a Carol. E o que mais aqui? Prazer, meu nome é Clayton, tenho 16 anos. Cara, Clayton, porra velho, muito da hora isso aí que você fez, depois a gente vai conversar. Cara, é... Ele fez o barco, ele conseguiu entrar por aqui na base, na base que eu tô. E cara, é... Isso daí é gratificante pra gente youtuber, sabe? Que tem pessoas que gostam do trabalho da gente e gostam do que a gente faz. Mas, vamos depois conversar com ele, com o tio Fuzila e vamos dar um rolezinho aqui galera. Porque é o seguinte, o foco de hoje é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tem um pessoalzinho aqui que tá fazendo vaso aqui próximo, cara. Deixa eu ver. O foco de hoje é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Narcótico, kibble, plantinha... É, frutinha pra mim não ficar com fome. Espar de coisa aqui. Deixa eu aumentar a estamina desse piteiro. E pronto. Beleza galera, a gente vai atrás de um Rex agora, cara. Isso mesmo, atrás de um Rex, level alto, porque até agora eu consegui fazer de tudo. Menos tomar um Rex, tem um cara ali, ó. O cara já tá fazendo a basezinha dele ali, que tá fazendo a doidada. Cara, então o que eu posso dizer pra vocês? É que a galera está curtindo bastante, né? O servidor. Estão curtindo muito o servidor. Tem muita gente que estava reclamando sobre ping lag, cara. Mas isso daí é normal, não tem muito o que fazer, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tem uma galerinha... Ah não, pensei que era alguém aqui embaixo. O servidor tá lotando, cara. Tá dando a média de 30 pessoas online. E eu não sei o porquê, mas ele limita, cara. Eu acho que deve ser por causa disso aí mesmo, por causa do lag. O que é aquilo ali? Ah tá. É por causa do lag mesmo, cara. Não tem muito o que falar. O lag, ele arrebenta, cara. 30 pessoas já dá muito lag. Muito lag mesmo. Então acaba danificando o gameplay. O pessoal reclamou. Ah, a metralha tá dando lag, tá dando lag. Mas isso é pelo fato da quantidade de pessoas online. Deixa eu ver aqui. Ah, a metralha é gamer júnior, cara. Olha só. A galera usa o nome do... Ai, caramba. Isso daí que eu dou risada, velho. Mas assim, é muito gratificante isso aí. Tem um Quetson aqui, cara. Se eu tivesse com mais alguém, daria pra tomar. Ah, deixa eu descer um pouquinho. A estamina. Eu sei que vocês devem estar loucos, olhando no vídeo e falando... Metralha, estamina, metralha. Metralha, estamina. Pronto. Vou descer aqui. Descer perto de alguma coisa que não devia. Não, descer perto de uma fiôme toda detonada. Deve ter sido atacada. Eu só tava perguntando. Metralha, tem como mudar o mapa? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso aqui? Cara, eu tô pensando em mudar o mapa, mas mais pra frente. A hora que eu ver que começa a ficar muito chato, muito monótono, aí eu vou estar mudando o mapa. Mas por enquanto, vou deixar do jeito que tá mesmo. Cara, eu tenho que ver onde é que tem Rex aqui, cara. Acho que mais perto do vulcão ali, né? Acho que é mais fácil de tá achando. Eu quero um level alto, cara. Eu tô vindo preparado pra tomar um level alto, cara. Vamos ver se a gente acha. Nossa, esse piteiro tá muito lento, cara. Olha lá, eu vou morrer aqui. Ei, caramba. Vamos. Eu vou morrer. Eu tenho. Cara. Galera, o server aconteceu um milagre. Não caiu essa noite. Ele ficou um... Possa ser que ele caia, não sei, cara. Porque tá complicado, velho. Tá complicado. E o dia de ADM, galera. Eu vou estar usando o God Mod pra estar andando pelo mapa, como eu sempre digo. Pra mim, tá mostrando pra vocês as bases que tem e tal. Pra mim não morrer também pra bicho, não morrer pra ninguém, entendeu? Pra mim tá um rolezinho de boa, sem crise, sem pressa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui pra estamina recuperar e vamos ver. Tem águia pra caramba, velho. Eu não quero águia. Eu quero um rex. A minha prioridade hoje é um rex. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acho que no vulcão aqui no pé do vulcão tem. Aqui no vulcão tem. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver. Vocês me deixam nos comentários aí, cara. Onde é que eu acho um level alto? Acho que por aqui deve ter no pé do vulcão. Normalmente sempre tem, né? Aqui na areia preta. O que é aquilo ali? Alossauro, cara. Alossauro parece peste. O pessoal tava reclamando que tem muito no mapa. Mas aí eu já não sei nem... Olha, ele sai louco correndo atrás, cara. Deixa eu ver se eu acho... O rex. Olha o alossauro ali embaixo, ó. Meteu na bocada mesmo. Não tá nem vendo, ó. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Normalmente sempre fica no gelo também. Mas eu ir no gelo é pedir pra morrer, né, galera? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui, hein? Ah, tá. Pensei que era. Não é. Você tá meio da metralha? Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem nada, cara. Deixa eu ver. Eu vou dar um rolezinho, galera. Se eu não achar, fica pra um próximo vídeo. Mas eu vou achar um rex aqui, cara. Eu preciso achar um rex. Porque a gente tá tamando águia, piteiro. Estamos fazendo um regaço. Mas a rex até agora nada, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que mais perto do gelo vai ter, né, galera? Normalmente sempre pra onde tem. Se eu achar um giga também, eu deito ele também. Nossa, é fodidão, é metralha. Ah, não é, né, cara? A gente tem que tentar aqui. Tem uma basezinha violenta ali. De quem que é essa base, cara? Mendingos anônimos, cara. O cara tem rex já? É isso mesmo. Ó, o cara tem um alossauro já, cara. Eu não tenho bicho carnívoro e a turma já tá tendo, cara. Ó um alfa ali, cara. Vou nem tentar matar, porque é loucura, né? Qualquer coisa, já sei onde é que ele tá, eu volto ali. E o bioma do gelo mudou pra caramba, né, galera? Nossa, ficou bem maior, bem mais amplo, né? Dá pra fazer um regaço aqui. Ah, um rex, um rex, um rex, um rex. Vamos ver o levo, tio. Vamos ver o seu levo. Level 12, cara. Level 12. Preciso de um level, pelo menos um level... Um level 100, cara. Pra ver se eu consigo tomar também, né? E eu não tô nem com roupa de pelo, cara. Eu devia ter vindo com a roupa de pelo dentro do inventário. Porque se eu viesse pro gelo, não teria problema de morrer, né, galera? Mas fazer o quê? Eu metralha, eu dei uma de louco aqui. Tô dando uma de louco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Era pra ter sempre um por aqui. Estamina, estamina, metróleo. Estamina. Esperar a estamina aqui. Ia acontecer aquele último vídeo, né, galera? Eu peguei e fui. Não vi a estamina. A estamina caiu de repente. Quando eu fui ver, morri pro lobo, cara. Perdi meu piteiro que eu tinha acabado de tamar, mano. Deixa eu ver aqui. Recuperou? Beleza, recuperou. Vamos lá. O problema é que ali na frente já tem a base dos caipora, cara. Deixa eu ver aqui. Lá na frente é? Não. O que é aquilo ali? É? Não, não é. É um bronto. Ali é a base do... É, é a base dos caras aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. Vamos dar um rolê pra cá. Ver se a gente acha alguma coisa. Normalmente, galera, a Rex, ele sempre respawna por aqui, né? É isso. Deixa eu ver. Caraca, velho. Olha que sol. O sol tá ofuscando a vista aqui. Deixa eu dar uma volta por aqui. Será que eu vou achar? Caraca, velho. Vulcão. Tô voltando pro vulcão. Raptor tem de monte ali, cara. Galera, tá difícil de achar o Rex, hein? Difícil de achar o Rex, hein? Vamos recuperar a estamina aqui, só pra ver qual é que é. Depois de muito tempo, tentando tomar esse gig... Esse giganto não, né? Esse Rex. Consegui deitar a criança, cara. Não, não, Tatu! Ô, Tatu! Sai daí, Tatu! Sai daí, Tatu! Sai daí, Tatu! Caramba! Caramba, velho! Esse Tatu rebentou comigo, cara! Cadê meu piteiro, cara? Ah, tá de brincadeira comigo, velho? Com meu piteiro de onde louco? Cadê o piteiro, velho? Ah, é isso mesmo, cara? Tatu filha da mãe, cara! Onde que tá o meu piteiro, cara? O Tatu rebentou comigo, velho! Toma, Tatu! Você vai... Você não queria, mas você vai ser agora, cara! Cara, quase matou... Quase matou, cara! O Rex aqui! Perdei a efetividade, filha da mãe! Deixa a fome dele cair um pouco, galera! Eu vou atrás do meu piteiro... Ah, meu piteiro aí! Obrigado, piteiro! Deixa eu deixar ele aí no... No passivo. Senão ele vai atacar meio imundo aqui, cara! Usando dois de hit aqui... Deixa ele aí! O importante é ele não vir com graça, cara! Porque se ele vir com graça e matar esse Rex aqui, eu mato ele! Vamos lá, galera! Deixa eu ver como é que tá a fome dele aqui! Level 104, cara! Deixa eu ver como é que tá a fome! Minha fome tá caindo bem! Já tem que dar uma mão um pouco aqui! Fica meio atento aqui agora com esse Tatu, cara! Que se esse Tatu der problema, que o bicho pega pro lado dele! Eu tenho que voltar pra base, cara! Como é que eu vou voltar com o Rex agora? Vamos ver se eu tenho a célula dele... A célula dele eu acho que deve ser no Coisa, né, galera? Não! Olha que eu tô... Vixe, eu tô do outro lado do mundo, cara! Eu vou ter que... Deixar ele aí... Acho que eu vou construir uma basezinha de madeira... Pra colocar ali dentro... E daí vai arrebentar, galera! Vai arrebentar aí o negócio aí! Vai complicar! Já sei comer mais uma! Olha lá, comer mais uma aqui, bom! Quanto que ele vai subir? Quarenta e oito por cento, cara! Por causa desse Tatu Vagabundo, cara! Nossa, fica aí com essa cabecinha aí, né, Vagabundo? Pera aí! Vagabundo, cara! Vixe, a arrebentou com a minha domesticação, cara! Quarenta por cento não vai subir muita coisa, não! Vai subir o que? Deixa eu tirar até o... Coisa aqui... Não, não vou tirar as... As Kibble, não! Vou deixar aí! Acho que mais quatro Kibble que ele comer já... Já domestica, galera! Leva com esse Piteiro aqui! Eu já levo um Piteiro no level alto! 72! É que ele não come... É bom eu pegar e fazer as Kibble certa, né, galera! Então, vamos lá! Vamos esperar ele levantar aqui! Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para levantar! E eu... Cara! Sozinho! É complicado! O pessoal estava perguntando... Ah, tu está recrutando para a tribo? Cara, eu estou recrutando acima de 18 anos... As pessoas que estejam afim de jogar, cara! Porque... Do resto... É foda! Mas vamos... Se você bater aí, você está na roça, Diol! Sai daí, Tatu! Pelo amor de Deus, Tatu! Vem cá, Tatu! Vem aqui comigo, cara! Vem aqui comigo, Tatu! Por favor, Tatu! Se eu conseguir deitar ele, pelo menos eu fico sossegado, cara! Ah, vamos deitar esse Tatu! Pelo menos ele não vai prejudicar a minha domesticação aqui, cara! Tatu! Deita aí, Tatu! Isso, Tatu! Bonitinho, Tatu! Coisa linda! Deixa eu colocar umas frutinhas aí para você! Sai comendo aí, beleza? Fica aí! Esse Rex aqui é prioridade da tribo! 48% de domesticação, cara! Eu preciso só fazer a cela do Rex, cara! Como que eu vou fazer a cela do Rex? Deixa eu ver se eu tenho liberado também! Nem liberado eu tenho, nem ponto eu tenho, cara! Olha que beleza! Olha que beleza! Vou ter que levar ele na raça mesmo! Levar ele devagarzinho, de boa, sossegado! Tatu tá aqui, cara! Comendo também! Vamos ver, cara! Quanto tempo vai demorar aqui! Tô aqui no meio do nada para eu voltar para a minha base! Eu tô do outro lado, cara! Nossa, para voltar para a base vai ser zique, hein! Para voltar para a base vai ser zique, hein! Mas vamos esperar ele domesticar! E vamos voltar para a base! Não vai ter jeito! Caramba! Galera, é o seguinte! Se vocês estão afim de ver um gameplay aí da hora, cara! Deixa aquele likezinho maroto! Aquele favorito! Tamo junto! É nóis, cara! O servidor aqui tá... Tem até bastante gente aí, cara! Deixa eu ver aqui... Ah, mais uma aqui! Bom que comer já era! Olha o Mimi! Vou mandar um oi para o Mimi! Deixa eu ver o negócio! Deixa eu ver se eles verem na tribo! Que possa ser que dê aquele... Ah, tá! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Vai! Come logo, tio! Para nós subir logo! Já sair fora daqui, velho! Próximo do vulcão! Nossa, velho! Eu vou ter que andar para caramba, velho! Vamos ver aqui! Deixa eu ver aqui! Galera! Tá quase, velho! Tá quase, velho! Eu tô quieto aqui, galera! Eu tô respondendo os comentários ali! Olha os comentários! Olha o Tatu! Tá quase domesticando, velho! Aê, velho! Domesticamos coisa! Deixa eu colocar aqui! Boladão! 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 Cadê? Boladão! Ah, beleza, galera! Já fiz o que tinha de ser feito! Agora vamos levar ele para casa, velho! Deixa eu tirar a esquiva daqui! Senão ele vai comer tudo essa esquiva, cara! Tirar a esquiva e colocar carne para ele, normal! Deixa eu ver aqui! O chupteiro tá sem também, cara! Deixa eu ver aqui se eu consigo alguma carne aqui para ele aqui! Tá me seguindo, Rex? Caramba! Calma aí, velho! Vai devagar, velho! Senão você se machuca, irmão! Vai devagar aí, tio! Se eu conseguir carne, cara! Eu vou matar o Tatu aqui! Matar o Tatu! Pronto! Consegui carne, filhão! Vou jogar carne aí para você! Para o seu inventário! Vai, carne! Beleza! Galera, é o seguinte! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça de deixar aquele likezinho baroto! Aquele favorito! Se inscrever no canal do Team Metara! Tamo junto! É nóis! Valeu! Metara Gamer com mais um vídeo para vocês! E tamo amanhã! Level 129! Tá ótimo, cara! Para um cara que tamou sozinho!